Começou nesta sexta-feira em Atibaia, a 31ª edição da Festa de Flores e Morangos. Serão 14 dias e o público poderá apreciar exposições, apresentações culturais e também comidas típicas. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Fábio Silvério. Fábio? Danilo, a festa tem início nesta sexta-feira. Eu converso com o vice-presidente da Associação Hortolândia de Atibaia. Qual é a programação da festa? Começa no dia 20, no dia 2 e termina no dia 25. São quatro finais de semana. Começa na sexta, sábado e domingo. E no feriado do dia 7, quarta-feira, temos quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. São cinco dias seguidos de evento. Quais são as atrações que o público terá na festa? A atração principal é um grande recinto de 1.500 metros totalmente decorado com flores e morangos, com diferentes cores, tamanho, de formas e aromas. Haverá apresentação de música também da cultura japonesa? Sim, principalmente em cultura japonesa. Mas o espaço, existe um espaço bastante grande para outras culturas, principalmente de todas as culturas, sim, músicas folclóricas de vários países, várias comunidades de imigrantes da região de São Paulo e região. O público presente também terá uma grande exposição para poder prestigiar? Sim, exposição, comércio de flores, morango de frutas da região e uma grande área de gastronomia para o pessoal sentir morangos de várias formas de apreciação. Muito obrigado. Lembrando que a festa, nos dias programados, ela tem início sempre às nove da manhã e vai até às seis da tarde. Voltamos aos estúdios. Muito bem. Confira agora outras dicas de cultura para você curtir o final de semana. Em extrema tem sessão pipoca, neste domingo com três sessões em sequência. Na primeira sessão, às três e meia da tarde, o filme apresentado será Velozes e Furiosos 3, dando continuidade na sessão das cinco e meia, Velozes e Furiosos 4. E para fechar essa super sequência de muita ação e aventura, às sete e meia da noite, agora no Rio de Janeiro, Velozes e Furiosos 5. Agora, futebol. Em busca por melhores posições na tabela de classificação, o Bragantino recebe o Grêmio Barueri daqui a pouquinho no Nabizão. A partida começa às oito e meia da noite e o objetivo do Massa Bruta é emplacar a terceira vitória consecutiva. E quem traz as informações da partida de hoje é o repórter Fábio Silvério. O Bragantino entra em campo logo mais pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Marcelo Veiga não contará com o zagueiro André Astorga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e também com os contundidos, os meias David Sacone e Luiz Mário, e também o lateral direito Luiz Felipe. A novidade no elenco do Massa Bruta é o retorno do volante zagueiro Luiz Carlos. Ele cumpriu suspensão e está de volta. Bragantino provável para enfrentar o Grêmio Barueri, Gilvano Gol, os três zagueiros Júnior Lopes, Felipe, e retornando aí de suspensão provavelmente o Luiz Carlos. Pelo meio de campo, pela ala direita, Diego Macedo, os dois volantes, Eder Silva, Reinaldo ou Mineiro e Marcinho pela lateral esquerda, mas pelo meio de campo, Romarinho. No ataque, o centroavante Lincoln e Léo Jaime ou Otacílio Neto. Já o Grêmio Barueri, do técnico Estevão Soares, que está invicto no comando da equipe, três vitórias e três empates, não terá oito jogadores considerados titulares. Os jogadores são o zagueiro Diego Jareta, que foi expulso na vitória por 2x0 diante da equipe do Goiás, também Marcos Pimentel, lateral direito, Zé Carlos, lateral esquerdo, e o Danilo Sacramento Meia, mais o atacante Marcelinho. Todos receberam o terceiro cartão amarelo. Também estão entregues ao departamento médico, contundidos, os jogadores Ademir Sopa, volante, Anselmo, volante, e também o atacante Pedrão. Voltamos aos estúdios. É isso aí, o Massa Bruta, em 20 jogos que realizou, possui oito vitórias, três empates e nove derrotas. O Meia Romarinho, com seis gols em cinco jogos, destaca-se como artilheiro da equipe, empatado com o centroavante Lincoln. Já o Barueri é o oitavo colocado com 29 pontos. A partida terá a arbitragem de Antônio Rogério Batista do Prado, de São Paulo. E o Alte Hora Jornal fica por aqui. Outras notícias na edição inédita de segunda-feira, às sete da noite. A gente se vê. Um bom final de semana pra você.